Este grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira entre Francisco Beltrão e dois vizinhos na PR-280. A colisão envolveu os veículos Toyota Corolla, um Peugeot 206 e um Cobalt. As informações levantadas no local indicam que o Peugeot tentava realizar uma ultrapassagem quando seu motorista perdeu o controle e bateu nos outros dois carros. O motorista do Peugeot morreu na hora e foi identificado como Josselir Orestes Nunes, 36 anos, morador de Francisco Beltrão. Os carros ficaram bastante danificados com a violência do impacto exigindo a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU para atender as vítimas que estavam nos veículos envolvidos. Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o trabalho de auxílio às vítimas. Chegando aqui ao local, as equipes do SAMU também estavam já realizando atendimento e então o condutor do Corolla foi encaminhado pela equipe do SAMU. As vítimas do veículo Cobalt recusaram o encaminhamento e a vítima do veículo Peugeot, infelizmente, veio a óbito. Posterior à realização de perícia pela Polícia Rodoviária, Polícia Científica e o IML aqui, fizemos a retirada dessa vítima do veículo. Ela estava com as pernas presas no interior do veículo. Então foi feita essa retirada e o corpo entrega ao IML. Obrigado. Obrigado. Obrigado.